Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom vídeo de hoje, queremos falar sobre a provável escalação para o duelo de hoje contra o Oeste, além das voltas de Claudinho, Wellington e também do volante Adriano aos relacionados para essa partida. Será que Léo pode estar indo para o Goiás, além da atual situação de Ariel Cabral e se também ele pode estar se transferindo para o clube goiano? Mas antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. O duelo dos desesperados, como podemos dizer assim, na partida entre Oeste e Cruzeiro, que será realizado nesse domingo às 16h no horário de Brasília, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após aquela derrota amarga e ficando assim na 18ª posição, a Raposa encara o Lanterna da competição com apenas 6 pontos somados até aqui. E o time do interior paulista conquistou apenas uma vitória na atual competição. E em outras circunstâncias, a Raposa sim poderia ser considerada favorita absoluta para esse duelo e conseguir assim os 3 pontos. Mas o desempenho abaixo do time de Ney Franco e a falta de confiança e pressão sofrida pela equipe nos últimos dias, deixa esse cenário ainda muito incerto. Ney Franco deve fazer assim algumas mudanças para tentar voltar a vencer. Uma dessas pode ser a presença do jovem atacante Zé Eduardo, que teve boas passagens pelo Vila Nova e América do Rio Grande do Norte, e também do zagueiro Kaká, pode assim voltar à titularidade, que ficou no banco de reserva na última rodada e poderia entrar assim no lugar de Ramon para jogar ao lado de Manuel. E o provável cruzeiro para enfrentar o Oeste nesse domingo terá Fábio, Daniel Guedes, Manuel e Ramon, ou talvez Kaká, além de Giovane na lateral esquerda e fechando assim a zaga. Na volância, mais uma vez, Henrique ou talvez Jadson Silva, além de Felipe Machado. Na meia, Regis, na ponta direita, Ailton, na ponta esquerda, Arthur Kaique, além de Zé Eduardo centralizado. Ou até mesmo, Ney Franco pode optar assim por deixar Sassá. Mas enfim, se o cruzeiro vencer, irá chegar aos 14 pontos, iria ficar empatado com Sampaio Corrêa e Botafogo de São Paulo, que também tem os mesmos pontos, podendo assim sair do Z4 da competição. E você, quanto que acha que vai ser o resultado desse jogo? Deixe aqui nos comentários. E assim como nos últimos vídeos, deixe aqui o seu palpite e quem acertar, irei tirar a print e deixar seu nome e o resultado no próximo vídeo em que vou falar sobre escalações. E lembrando que até agora, nos últimos dois jogos contra Cuiabá e Sampaio Corrêa, ninguém acertou até aqui, mas enfim. Temos que falar também sobre Claudinho e Wellington, onde o jogo contra o Sampaio Corrêa marcou o retorno de Claudinho aos gramados. O garoto, que chegou com uma das promessas para o time nessa Série B, vinha ganhando oportunidades somente com o Enderson Moreira, mas ainda não jogou com o Ney Franco até aqui. E no total, o garoto ficou mais de um mês sem jogar e a última atuação foi lá em 2 de setembro para a derrota para o Brasil de Pelotas. Destaque na Ferroviária, Claudinho apareceu bem no Campeonato Paulista desse ano, onde foi um dos destaques da equipe paulista e uma das sensações do interior do estado nesse ano. E mesmo com as finanças terríveis da Raposa, o clube se esforçou e com a ajuda de parceiro, foi buscar o Meia por 3 milhões de reais, sendo o maior investimento da Raposa nessa temporada de 2020. E ele teve 9 jogos com a camisa estrelada e ainda não marcou o gol ou contribuiu com alguma assistência. O outro, que não vem sendo muito relacionado por Ney Franco, é o atacante Wellington. Porém, ele está relacionado sim para o duelo contra o Oeste nesse domingo. E a ausência de Wellington em partidas anteriores causou até uma estranheza, uma vez que o garoto estava treinando à parte, quando o treinador chegou ao clube e foi reintegrado e tudo mais, após aquele afastamento, mas ainda não entrou nenhuma vez em campo. E até mesmo, nos últimos jogos pela ausência de jogadores, o Wellington pode ser sim uma excelente opção para esse ano de 2020. E lembrando que até aqui, ele jogou em apenas 11 jogos e marcou um gol, inclusive na estreia contra o Boa Esporte, lá no Campeonato Mineiro, quando ainda estávamos com a Dilson Batista. E sem dúvidas, se tem mais oportunidades e até mesmo se destacar, pode ser vendido assim no final da temporada, rendendo alguma boa caixa para o Cruzeiro futuramente. E o outro, que voltou assim a ser relacionado, é o volante Adriano. Ele que tem apenas 20 anos, inclusive quando o Cruzeiro iniciou nessa temporada no Campeonato Mineiro, ele vinha sendo titular e, na minha opinião, jogou muito bem. E não entendi o porquê ele teve tão poucas oportunidades com a Dilson Batista e até mesmo Enderson Moreira. E até aqui, ele jogou em 5 jogos e não marcou nenhum gol, mas vale lembrar que ele teve proposta para sair para o futebol português e o Cruzeiro optou por mantê-lo por aqui. E vocês, acho que algum desses três deveria ser assim um titular para o duelo contra o Oeste, ou seria melhor deixar como opção para o segundo tempo? Deixe aqui nos comentários. Temos que falar também sobre o zagueiro Léo, onde a transferência do zagueiro para o Goiás ficou mais distante de acontecer. Atualmente lesionado na Raposa, o defensor preferiu permanecer na toca da Raposa e excluiu a possibilidade de defender a camisa do time Esmeraldino. E nesse sábado, foi informado pelo Uol Sport que os dois clubes negociavam a transferência do zagueiro e aos 32 anos, Léo ainda é uma das referências ao elenco da Raposa, mas teve atuações bem discretas e bem aquém do esperado em algumas partidas nessa Série B. E no dia 23 de outubro, ele foi diagnosticado com uma lesão e desde então passou a frequentar o departamento médico da Raposa. E apesar dele estar muito mal e tudo mais, não sei se realmente seria uma boa liberá-lo, principalmente por ter uma grande identificação com o Cruzeiro e que até no início da temporada da Série B e tudo mais, ele vinha jogando bem e talvez seja apenas um período de inconsistência. Mas sem dúvidas, seria interessante o Cruzeiro já olhar para liberar algum desses outros medalhões que já iria livrar bastante a folha salarial no fim do mês. E nesse ano pela Raposa, Léo vinha sendo o titular absoluto na posição como nos últimos anos, sendo até aqui 21 jogos e um gol marcado justamente na vitória por 3x2 contra o Guarani. E vocês, acha que Léo deveria sair? Outro que está na mira do Goiás é o volante Ariel Cabral, onde o Goiás demonstrou interesse no volante e essa informação que foi divulgada no sábado pelo site Supersports. E de acordo com Arley, que é representante do clube esmeraldino, o empresário de Ariel Cabral deseja primeiramente tratar alguns assuntos com o Cruzeiro antes de conversar com o Goiás. Até porque ele tem alguns salários atrasados por aqui. E Cabral não foi relacionado para enfrentar o Oeste hoje e a delegação cruzeirense inclusive já está concentrada em um hotel na cidade de Atibaia que fica cerca de 65 quilômetros da capital palista. E perguntado pela reportagem do Supersports, o agente de Ariel não se manifestou sobre esse caso ou algo do tipo. E por sua vez, o Cruzeiro só comenta negociações que já estão concretizadas e mais uma vez não tocou nesse assunto. Ariel Cabral, de 33 anos, tornou-se o estrangeiro com mais partidas pela Raposa ao entrar no segundo tempo para derrota de 1x1 contra o Cuiabá e atingiu 188 jogos igualando ao Uruguaio Arrascaeta. No Cruzeiro desde 2015, o meio campista marcou 4 gols e conquistou as Copas do Brasil de 2018 e também de 2017, além de dois campeonatos mineiros. E sem dúvidas, já foi muito importante para a Raposa, mas ao menos na minha opinião, ele não deveria mais fazer parte para esse elenco de 2020. Até porque tem um salário bem alto e teve que reduzir inclusive para continuar por aqui, mas pelo futebol que vem jogando, seria melhor o Cruzeiro assim tirar mais um valor alto da sua folha salarial. Um dos fatores dele ter sido especulado no Goiás é por conta de Anderson Moreira, que assim como o Léo, foi um pedido do treinador para jogar no clube goiano nessa temporada. E ao menos na minha opinião, são grandes as chances dele jogar por lá. Lembrando que nessa temporada, Ariel Cabral manteve um período de grande inconsistência, não sendo titular absoluto com nenhum dos três treinadores que passaram até aqui pelo Cruzeiro, jogando em 12 jogos e não marcou nenhum gol, além de contribuir com nenhuma assistência. E vocês, acha que o Cruzeiro deveria liberar esses dois jogadores, ou seria melhor mantê-los por aqui, ao menos ao término dessa Série B? Deixe aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.